Música Prévia do PIB aponta crescimento de quase 3% na economia em 2022. Haddad e Campos Neto participam hoje da primeira reunião do Conselho Monetário Nacional. E você vai ver também. Governo anuncia reajuste em bolsas para estudantes de várias categorias. Levantamento aponta que mais de 40 mil famílias foram despejadas no Brasil na pandemia de Covid-19. Polícia Federal consegue acesso aos dados do celular de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Após 10 dias, autoridades confirmam mais de 40 mil vítimas fatais do terremoto que aconteceu entre a Turquia e a Síria, superando as estimativas da OMS. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora uma hora e quatro minutos pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pathy. Boa tarde, é claro. Você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. A gente começa essa edição falando sobre a prévia do PIB. O índice de 2022 indica alta de 2,9%, mas o aumento é menor na comparação com o ano anterior. Os dados oficiais devem ser divulgados em março. O índice de atividade econômica ou a prévia do PIB do Banco Central teve alta de 2,9% em 2022. Apesar do aumento, indica desaceleração em relação ao ano anterior, quando houve uma expansão maior, de 4,68%. A baixa no ritmo de crescimento aconteceu em um cenário de juros altos para combater pressões inflacionárias. No ano passado, a Selic, fixada pelo Banco Central, subiu de 9,25% para 13,75% ao ano. O maior nível em seis anos. O processo de vacinação, que começou em 2021, permitiu o retorno à normalidade da atividade econômica ao longo do ano de 2022, especialmente no setor de serviços, o mais afetado pela pandemia. Por outro lado, as vendas no varejo e a produção industrial tiveram desempenho mais fraco do que em 2021, justamente pela redução na demanda de bens, mas também pelos efeitos da política monetária, especialmente nos meses finais do ano. O resultado oficial do PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, deve ser divulgado somente em 2 de março pelo IBGE. O Conselho Monetário Nacional realiza a primeira reunião do ano em Brasília. Nesse encontro, podem ser discutidas questões sobre crédito, meta de inflação e regulações sobre instituições financeiras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se encontram com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na primeira reunião do Conselho Monetário Nacional, desde a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Conselho é o colegiado que estabelece as diretrizes da política monetária e de crédito do país, e também define as metas da inflação para a economia e influencia na taxa básica de juros, a Selic, no ritmo do crescimento. O governo federal quer a volta do crescimento econômico, mas o atual nível da Selic no país, de 13,75% ao ano, é considerado um problema que atrapalha essa retomada. Segundo o presidente Lula, com juros neste patamar, fica mais caro para o empresário investir e o consumidor financiar bens. E com isso, a economia não cresce. Já o Banco Central é o órgão estatal responsável pelo controle da inflação a partir da taxa básica de juros. Mas para isso, aumenta a alíquota de juros, o que reduz o consumo e também os investimentos. Em meio a esse debate econômico, cresceu a pressão política sobre Campos Neto, Um manifesto assinado por diversos economistas foi lançado, cobrando juros mais baixos. Campos Neto classificou como legítimo o debate sobre juros altos. Ele considerou importante ter alguém que questione as decisões como parte do jogo do equilíbrio natural. O governo vai revisar os 7,5 milhões de benefícios para o novo Bolsa Família, que deve ser relançado na semana que vem. Cerca de 5 milhões se declaram como unipessoais, ou seja, disseram que moram sozinhos. E 2,5 milhões de cadastros apresentam indícios de irregularidades. Com o objetivo de incluir quem está de fora do programa e tem o direito, e excluir quem está recebendo benefícios de forma irregular, 5 milhões de beneficiários que declaram ser unipessoas, terão os dados revisados entre março e dezembro pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Segundo o Ministério, em 2021, a média de famílias com mais de uma pessoa diminuiu. Enquanto que os cadastros de pessoas que afirmam morar sozinhas aumentou de forma significativa. Entre dezembro de 2019 e dezembro de 2022, o número de cadastros unipessoais de beneficiários da transferência de renda cresceu 224%. A Controladoria Geral da União informou que o Ministério também vai verificar 2,5 milhões de beneficiários que apresentam indícios de irregularidades de renda e não atendem os critérios do programa. Com esse pente fino no cadastro, o governo pretende abrir espaço no orçamento do Bolsa Família para o pagamento do adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos, uma promessa de campanha. O governo federal também vai investir R$ 2,4 bilhões para a atualização do Cadastro Único, a ferramenta que é responsável pela entrada nos programas sociais, como o Auxílio Brasil, e conta com mais de 40 milhões de pessoas inscritas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que o governo federal vai relançar o Bolsa Família na semana que vem. E o governo federal deve anunciar hoje o aumento do número de bolsas concedidas a estudantes de várias categorias. E também vai fornecer, a partir do mês que vem, um reajuste para as bolsas de ensino superior e médio. Em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Lula anuncia um reajuste que varia entre 25% e 200% nas bolsas de graduação, pós-graduação, de iniciação científica e na bolsa permanência em todo o país. Os reajustes vão vigorar já a partir de março. O presidente também deve oficializar o aumento no número de bolsas concedidas a estudantes do ensino superior e médio. As bolsas de mestrado e doutorado, que não tinham qualquer reajuste desde 2013, vão ter variação de 40%. No caso do mestrado, o valor passa de R$ 1.500 para R$ 2.100. No doutorado, de R$ 2.200 para R$ 3.100. Já nas bolsas de pós-doutorado, o acréscimo vai ser de 25%, com aumento de R$ 4.100 para R$ 5.200. Os alunos de iniciação científica no ensino médio também vão ser beneficiados. Serão 53 mil bolsas para estimular jovens estudantes a se dedicar à pesquisa e à produção de ciência, que vão passar de R$ 100 para R$ 300. As bolsas para a formação de professores da educação básica terão reajuste entre 40% e 75%. Em 2023, haverá 125.700 bolsas para preparar melhor os professores, em busca de qualidade do ensino básico. A Bolsa Permanência, voltada a estudantes quilombolas e indígenas integrantes do ProUni e alunos em situação de vulnerabilidade, vai ter o primeiro reajuste desde que foi criada em 2013. Os percentuais de aumento vão variar de 55% a 75% nos atuais valores de até R$ 900. Os reajustes das bolsas implicam em um investimento de mais de R$ 2 bilhões e R$ 300 milhões em recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia. E um levantamento apontou que mais de 40 mil famílias foram despejadas em todo o país desde o início da pandemia de Covid-19. Do total de casos, mais de 7 mil famílias estão aqui em São Paulo. Para pagar o aluguel, mais de 40 mil famílias foram vítimas de despejo ou reintegração de posse em todo o Brasil desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. Os dados são do Mapeamento Nacional de Conflitos pela Terra e Moradia, organizado pela campanha Despejo Zero. O estado de São Paulo lidera o levantamento com 7.376 famílias despejadas e outras 65.600 estão sob ameaça de despejo. O Rio de Janeiro vem na sequência com mais de 6 mil famílias despejadas e cerca de 5.500 ameaçadas. E no Amazonas, são quase 4.900 famílias retiradas de suas casas e cerca de 33 mil em risco de perder o lar. Em todo o país, 177.628 crianças foram atingidas pela falta de lar ou risco de perder o teto. Os dados mapearam também 174.512 idosos entre as vítimas de conflito por terra ou moradia. Os casos de remoção total ou parcial ocorrem principalmente nas regiões Sudeste, com mais de 16 mil, e Nordeste, com mais de 10 mil famílias atingidas. Bom, na semana passada, noticiamos aqui no Jornal uma informação que há muito tempo gostaríamos de dar, né Dani? O primeiro dia sem registro de mortes por Covid desde o início da pandemia. Em contrapartida, ontem, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, acendeu um alerta sobre a chegada do feriadão e a importância do uso de máscara por conta da aglomeração de pessoas. E com isso é claro que a gente se pergunta, será que já superamos a doença ou será que ela pode voltar ainda a qualquer momento? Verdade. E para falar sobre esse assunto, convidamos o doutor Salmo Raskin. Ele é imunologista e também geneticista. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, prazer estar com você. O prazer é nosso. Doutor, daqui a pouco, dia 26 de fevereiro, completamos três anos do primeiro caso de Covid registrado aqui no Brasil. Depois de todo esse tempo, doutor, em que momento da pandemia nós estamos? Bom, certamente estamos para o final da pandemia, pelo menos do modo como nós vimos, com catástrofes de mortes, internamentos, isto realmente já não faz parte mais do nosso dia a dia. A pandemia ainda acabou, a própria Organização Mundial de Saúde ainda não encerrou a definição de pandemia, mostrando que ainda existe uma preocupação, mas obviamente muito menor do que no momento há um ou dois anos atrás. Doutor, com a chegada do feriadão, como eu falei no comecinho dessa entrevista, o diretor-presidente da Anvisa demonstrou em uma reunião uma certa preocupação com a circulação do vírus e chegou inclusive a defender a manutenção do uso de máscaras. Será que estamos, de fato, baixando de mais a guarda e algumas medidas poderiam ser mantidas? E que medidas seriam essas? Eu concordo com o diretor da Anvisa, nós temos que aprender como fazer essa passagem do momento de pandemia que está chegando ao final para um momento onde teremos apenas mais uma infecção, mais uma gripe, que será a Covid-19. Mas nós não podemos passar do 100 para o 0 sem passar pelo 20 e pelo 10. E neste feriadão, nós temos que tomar um pouco de cuidado. Alguns dados mostram aumento da positividade dos exames, ou seja, um número maior de pessoas que fazem o exame está novamente dando positivo e, portanto, temos que tomar cuidados, como, por exemplo, o uso de máscaras em ambientes fechados. E, doutor, no dia 27 de fevereiro, começa oficialmente a vacinação contra a Covid com aquela vacina bivalente. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância desse novo imunizante para o futuro da doença aqui no país. A vacinação com essa nova tecnologia bivalente é importantíssima, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, que são os idosos, as crianças e as pessoas com imunodeficiência. Ela visa dar uma proteção maior para as variantes genéticas do vírus que estão presentes neste momento, mantendo ainda a proteção a variante original de Wuhan da China. Daí o nome bivalente. É muito importante que a população aceite e vá se vacinar quando a vacina estiver disponível, ela é gratuita e vai proteger por mais algum tempo todas essas pessoas. Muito obrigada pelas informações, doutor, e até uma próxima. Nós conversamos com o doutor Salmo Raskin, que falou sobre a Covid aqui no Brasil. E veja a seguir, Polícia Federal consegue acesso aos dados do celular de Anderson Torres. E ainda, após 10 dias, autoridades confirmam mais de 40 mil vítimas fatais do terremoto que aconteceu entre a Turquia e a Síria, superando as estimativas da OMS. Não saia daí, nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora a 1h21min pelo horário de Brasília. E voltamos com notícia nacional. A Polícia Federal conseguiu acesso aos dados de celular de Anderson Torres, mas como o ex-secretário não entregou o aparelho, não foi possível saber se ele apagou as informações. Os peritos da Polícia Federal conseguiram acessar os dados do celular de Anderson Torres, que é alvo das investigações sobre os ataques radicais às sedes dos três poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro. Ao ser preso, Torres não estava com o aparelho e, em depoimento, alegou que tinha perdido. Com a autorização da prestadora de serviço contratada pelo ex-secretário, a PF conseguiu acessar os dados disponíveis em nuvem. Os agentes da polícia afirmam que não tinha nenhum dado relevante para o inquérito. Mas os policiais disseram que, sem acesso ao aparelho, não é possível afirmar se Anderson Torres apagou os dados. Além de informações sobre a atuação do ex-ministro durante os ataques, os investigadores buscam dados sobre a minuta de um decreto para instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e mudar o resultado das eleições de 2022. Em depoimento, Torres disse que a minuta era um documento descartável e sem viabilidade jurídica. A Polícia Federal realiza a operação contra um grupo suspeito de fraudes bancárias de quase R$ 2 milhões contra entidades privadas e órgãos públicos. Os agentes cumprem 13 mandados de busca e apreensão em cinco unidades da Federação. A operação investiga uma organização criminosa suspeita de fraudar mais de R$ 1,9 milhão em janeiro do ano passado de contas bancárias de prefeituras municipais de diversos estados. O grupo teria realizado acessos e transações fraudulentas, ocasionando prejuízos financeiros aos clientes. Após a obtenção dos dados bancários, foram feitas operações pela internet como transferências eletrônicas para diversas contas bancárias. Os agentes cumprem 13 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo, Maranhão, Piauí e Tocantins. Também estão sendo executadas ordens judiciais de apreensão e bloqueio de bens e valores, com a finalidade de recuperar os ativos desviados. São investigados os crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude em ambiente cibernético e lavagem de dinheiro. O nome da operação, Cyber Impetum, é inspirado na expressão em latim, que significa ataque cibernético, já que os criminosos se dedicavam a praticar furtos em contas bancárias, atacando de forma cibernética. No Destaque Internacional, a gente fala sobre o conflito no leste europeu. A Ucrânia denunciou nesta quinta-feira novos ataques com mísseis e drones por várias cidades, que levaram à destruição de casas e também estruturas civis. Essa denúncia vai de encontro com diversos alertas que têm sido feitos pelo Ocidente sobre uma escalada na ofensiva russa nesses próximos dias, com a chegada da data que marca um ano de guerra. A Força Aérea Ucraniana informou que conseguiu derrubar 16 dos 32 mísseis lançados nesta madrugada contra o país. De acordo com o comunicado emitido, os mísseis que não foram interceptados atingiram cidades das regiões norte e oeste, provocando a destruição de casas e de estruturas de abastecimento. Uma mulher de 79 anos morreu durante um ataque na cidade de Dnipro, Petrovsk. Já o governador de Lviv declarou que infraestruturas críticas foram atingidas. Os recentes ataques à Ucrânia antecedem uma possível escalada na ofensiva russa, planejada para a semana em que o conflito completará um ano, em 24 de fevereiro. A Ucrânia também já havia alertado para o risco de novos ataques próximos à data, pedindo a antecipação, inclusive, do armamento prometido pelo Ocidente. De acordo com especialistas, as novas ofensivas devem começar em torno das cidades da região de Dombás, no leste do país. E agora a gente traz atualizações sobre o terremoto que atingiu a região de fronteira entre a Turquia e a Síria. O tremor completa nesta quinta-feira 10 dias. E o número de vítimas fatais da tragédia já passa de 41 mil, superando as estimativas da OMS. Dez dias após a tragédia, equipes de resgate que atuam na Turquia começaram a suspender os serviços de busca por sobreviventes em algumas cidades. E nas regiões sírias, que ainda são controladas pelo governo, os serviços também já foram suspensos. Mas nos locais onde as operações continuam, os socorristas têm presenciado verdadeiros milagres. Nesta quinta-feira, uma adolescente de 17 anos foi resgatada com vida dos escombros em uma das cidades mais afetadas pelo tremor na Turquia. Ela passou quase 250 horas sob os destroços de um prédio que desabou. Na quarta-feira, na mesma cidade, outra mulher, esta de 77 anos, também viveu o mesmo milagre de ser encontrada pelas equipes entre os destroços. Embora várias pessoas tenham sido socorridas com vida nos últimos dias, relatos como esse acabam ficando cada vez mais raros com o passar do tempo. As autoridades na Turquia e na Síria não anunciaram quantas pessoas ainda estão desaparecidas. Após o tremor de magnitude 7,8 atingir os dois países, o número de mortos na tragédia já ultrapassou a triste marca de 40 mil, estimada pela Organização Mundial da Saúde. E a sessão fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Uma ótima quinta-feira para você e até mais. Uma ótima quinta-feira para você e até amanhã.